Olá pessoal, eu sou o Fernando da Solimides e estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E dessa vez eu vou mostrar para vocês 4 troféus para vocês pegarem do jogo Assassin's Creed Origens. Mas antes disso eu vou pedir a você que deixe o like e siga o canal. Esse primeiro troféu pessoal é conclua 15 locais submersos. A dica que eu vou passar para vocês pegarem esse troféu que apareceu aí é vocês fazerem o 15 em sequência, tá bom? Quando for fazer esse troféu faça os 15 em sequência. Esse segundo troféu pessoal é o Desvende um Mistério de um Papiro. Você vai pegar um papiro, seguir as dicas e aí encontrar aí no caso o tesouro que ele vai levar você até ele. Quando pegar o tesouro automaticamente vai subir aí o troféu como apareceu aí na tela, tá bom? Pessoal, está gostando do vídeo? Deixe o like, tá? Então vamos lá pessoal, o terceiro troféu aqui que eu vou passar a dica é o seguinte. Esse é um troféu bem fácil de fazer. É o troféu que você tem que fazer ao concluir a última missão principal. Quando você concluir a missão, reparem aí que vai subir aí o troféu, tá legal? Então vamos lá pessoal. O quarto e último troféu que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Acerte uma flecha na cabeça de um inimigo enquanto estiver no ar. O ideal é que você escolha aí um lugar igual esse que eu escolhi para você ficar pulando e enquanto ele estiver em câmera lenta você acerta. Reparem que aí o troféu subiu. Pessoal, se gostou do vídeo, deixe o like e segue o canal.